Eu tô aqui, olha, delirando, literalmente delirando na ponta de estoque da Interdomos Laffer. Que maravilha! Esse sofá aqui, ele é alemão? Não, é desenho alemão. Desenho alemão? Isso, em couro. Que cara linda, né? Em couro, nesse preço que a gente tá vendo. Nesse preço. É bom demais. Gente, ponta de estoque Interdomos Laffer é achado. É pra você que tá querendo comprar um bom conjunto estofado, com preço excelente. Excelente. Alguns têm pequenos defeitos, mas defeito assim, de repente, o tecido tá fora de linha, ou tá com uma manchinha, ou tá com uma sujeirinha que pode lavar e sair. Isso mesmo. Não é? Ótimo pra você realmente pagar barato. Dá a mãozinha, Edu, pra você subir. Epa! Agora vem aqui, deixa eu mostrar. Gente, isso tudo é sofá cama. De repente você tá aí com um quarto de visita, precisando dar uma reorganizada, quer comprar sofá cama bom, a Interdomos Laffer tem sofá cama bom. Um know-how de 70 anos, fabricando tudo isso pra te dar muito conforto. Esse, por exemplo, tá aqui na ponta do estoque, tá numa cor linda, um tecido lindo. E nesse preço, tem que correr a aproveitar, 395? É, à vista, ou então 3 de 137. Como é que a gente abre ele, Ara? Oh, que coisa gostosa. Tá muito prático. Gente, bom demais. Imagina pro quarto do filhão, pro quarto de hóspedes, pra sala de TV. Vem buscar e tem muitos outros modelos, tá? Tudo de segunda, sexta das 9h às 8h, no sábado das 9h às 6h, no domingo das 10h até às 6h da tarde. Endereço daqui, Ara? Rua Lavapés, número 6, no Cambuci. Telefone. 2786722. Ah, a ponta de estoque só nessa loja. Ponta de estoque só aqui nessa loja. Agora, a Entendamos Love tem uma linha de sofá maravilhosa, muito bonita, né? Uma parte bem moderna, com couro, com camuça, que vale a pena você conferir. Aí você pode comprar a rua Domingos de Moraes, 1425, e o telefone lá é 575-1288. Entendamos Love. Lá só esse domingo, hein? Então aproveite.